O deputado russo governa e facilita a formação do protocolo do Estado-Cira. O protocolo do Estado e a cerimônia oficial da Cira também precisa capacitar a pessoa do protocolo do Estado. Não mostra a autoridade de segurança da Cira, onde ela é a função de lei do protocolo do NNB vigorosa. E a lamentação precisa assumir a responsabilidade. A Comissão B, depois do Orçamento Geral do Estado, a visita da corte da instrução da Cira para a divulgação sensibiliza. Mas o protocolo do Estado é a responsabilidade do diretor geral do Ministério do Negócio Estrangeiro para cair com o protocolo do Estado, no cooperação do Ministério Estatal. Também tem uma coisa que precisa de uma articulação, coordenação do evento. Se quer ir à visita do Estado-Ruma, o protocolo do Estado tem que... Eu vou coordenar o protocolo, mas o acompanhamento do Estado-Cira tem que ser mais visita. Porque a instrução da Cira é o protocolo. Então, eu vou tentar fazer o protocolo da coordenação da Cira, para depois, eu vou harmonizar o protocolo da Cira, para depois, eu vou recatá-lo com a Cira. Então, precisa de uma formação. Também tem que ter uma atenção. Eu vou escolher o vice-ministro do Negócio Estrangeiro, para depois, eu vou fazer o workshop Ruma, o seminário Ruma, para fazer a divulgação da lei do protocolo do Estado. No entanto, eu vou fazer a formação institucional, pela formação integrada, ou a formação, cada instituição ralou de formação com a regra protocolar. Tu ir, lei e a tete. Antes, né? Representante Santa Sé, Marco Espreiti, Russo Onna, desculpa a ação, NB Segurança Vaticano Ralo Açoro, a Autoridade de Segurança na Igreja e Aeroporto Internacional Nicola Lobato. João Carlos, Gêmen. Atenção Atenção Obrigado.